Olá meu povo lindo, do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Blushakov e estou aqui para fazer essa leitura para você que tem aí Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, signo de Virgem, todo mundo beleza de Creus, eu espero que sim se não tiver eu tenho certeza que você vai ficar, Virgem está com a energia muito boa por mais que Mercúrio esteja retrógrado aí, mas eu sinto que o Virginiano aí está vibrando alto a sorte está aí com vocês, você aí que está lidando com os Virginianos aí aproveite a leitura para saber como é que vai lidar aí com o Virginiano, tá? Porque o Virginiano está no bom momento, logicamente que uma coisa ou outra aí pode estar em baixa assim, mas eu digo que o que prepondera aí é alta vibração aí tá? Bora ver aqui o que a espiritualidade quer conversar aí com vocês gratidão pelos likes, gratidão pela inscrição de vocês, nem tudo vai ressoar mas preste bem atenção, fica até o final do vídeo porque algumas coisas podem acontecer aí nos próximos três dias, até mesmo duas, três semanas aqui eu tenho Senhora da Displicência, Senhora do Destino, eu quero mais uma família e é a deusa da proteção então vamos ver aqui eu vou pegar aqui pera uma carta de cada aqui do do oráculo de Delfos e depois eu vou pegar o tarô de Weid, tá? então vamos aqui gratidão a todos vocês parabéns aos Virginianos quero saber qual a data do seu aniversário que você está fazendo aqui nostalgia nostalgia família que você está fazendo aqui ociosidade que legal deusa da proteção que você está fazendo aqui saciar a sede parece que vai ter vai ter festejo aí com família, né? a suosidade aqui quer dizer que vai estar todo mundo de boa aí reunido junto pode ser seu nível, né? mas pode ser também aquele domingão, aquele churrascão ou então eu estou vendo aqui reunião familiar aqui galera toda reunida parentes que não se vê há muito tempo nada a fazer junto com a família só se divertir aqui, tá? para os Virginianos ou comemorar nós vamos ver aqui o que é que a espiritualidade quer que eu conte aqui para os Virginianos pode ser que aconteça algum bafafá e o Tarou vai me dizer senhora do desprecência senhora do destino a família eu quero mais uma carta para a deusa da proteção ok quero mais uma carta para a senhora da desprecência ok senhora do destino ok família ok e deusa da proteção ok pois é Virginian olha só que eu vou falar aqui para você senhora da desprecência aqui está pedindo proteção aí, tá? eu vejo alguns assim fazendo cara de paisagem tá? as situações e lugares em grandes movimentos vocês bem desplicentes olha a cara de vocês sabe? fazendo cara de paisagem em locais de grandes movimentos e a que fala para vocês é fazerem guarda ou se defenderem ou defenderem seus bens suas coisas porque vocês vão estar assim ó bem desplicentes mesmo aqui então muito cuidado tá Virgin? talvez vocês estejam pensando em algo alguém em uma situação e a cabeça aí nas nuvens precisa colocar os pés no chão aí porque senão alguém muito rapidinho aí pode passar a mão uma mão leve aí no que você tem tá? e aqui pede ó defesa defenda o que você tem olha aqui a pessoa está na frente defendendo aqui o que já tem e essa desplicência aqui de vocês pode fazer com que vocês percam alguma coisa inclusive no trabalho um posto de repente você tem um posto uma supervisão uma gerência uma coisa e aí na sua desplicência você chega lá tá aéreo aérea né perdendo prazo alguma coisa etc tomar cuidado aí tá? a senhora do destino tá falando aqui sobre vida amorosa parece aqui que você tá achando que uma situação romântica aqui de vocês tá demorando a acontecer né aqui eu vejo aqui vocês com uma sensação aqui de que está sendo traído traída ou de que tem uma terceira pessoa olha só alguns tarôs tem uma terceira pessoa aqui na carta dos enamorados esse aqui não tem esse aqui tem um anjo abençoando um casal tá? então tira essa noia da cabeça aí é a senhora do destino tá dizendo aqui que é você e esta pessoa estão destinados um a outro uma a outra que seja entenda como quiser então você está esperando por esta pessoa continue esperando tenha paciência e pare de noia aí na cabeça não tem uma terceira pessoa tá? é assim o que tiver de uma pessoa é saiba que é é algo que não tem importância nenhuma na vida do do ser amado né não não tem sabe é você que tem importância para a pessoa isso eu estou falando é principalmente para aquelas pessoas que você ainda não tem nada com a pessoa tá? não tem nada ainda com a pessoa então entenda que é é você que está destinado e destinada aí para para a pessoa que você tem aí em mente ou no coração tá? então porque muitos aqui estão achando que que pode estar sendo traído ou sendo trocado ou que a pessoa aí que você está trocando mensagem ou tá sabe é que que ela também tá trocando mensagem com uma outra pessoa que você mais um no caderninho que a pessoa tá lhe enganando não está tá? porque eu vejo aqui uma sensação de que você está sendo enganada aqui e você tá com essa esse desânimo todo aqui sabe? tô vendo aqui e aqui a senhora do destino diz não vocês estão destinados sim estão destinados sim inclusive aqui tanto você quanto esta pessoa vocês terminaram relacionamentos é recentemente recentemente de um ano pra cá tá? no máximo dois anos pra cá tá? o quão destinados um tá com o outro você vê que aqui neste tarô não tem terceira pessoa tá? família eu já falei aqui que vai ter muito em breve muito em breve mesmo vai ter essa reunião social aqui com os familiares tá? vai ser de boa vai ser leve gostoso vai ser delícia mesmo vai ser muito leve não vai ter confusão nenhuma vai ser massa mesmo deusa da proteção aqui olha a espiritualidade tá dizendo aqui que muitos de vocês estão precisando de proteção espiritual aqui e aqui é pra recorrer a quem? de quem é essa? de quem é essa espada aqui minha gente? quem é? olha aqui vocês necessitam de proteção espiritual fala em saciar a sede e olha aqui tem uma copa como se fosse uma copa e aqui de quem é que vocês estão precisando de proteção espiritual olha aqui a espada de quem? arcanjo miguel tá? a espada aqui do arcanjo miguel então peça proteção arcanjo miguel alguns aqui precisando fazer a limpeza do arcanjo miguel dos 21 dias né? então faça mesa radiônica do arcanjo miguel tudo que envolver arcanjo miguel você faça está sentindo ele no seu coração? faça porque aqui o arcanjo miguel é o seu grande protetor virgem viu? então conte com isso é aqui eu não tenho mais pra agenda pra este ano arcanjo miguel mesa de arcanjo miguel só tem arcanjo miguel premium mas se tiver interesse acho que ainda tem vaga pra este ano aqui veja aí na descrição do vídeo mas também tem gratuitamente e aí pelo youtube essa limpeza dos 21 dias do arcanjo miguel você pode fazer também tem várias opções aí e também você pode fazer suas orações acender vela o que você quiser com arcanjo miguel né? também tem viu? um beijo grande você fica com Deus deixe seu joinha até a próxima e tchau tchau tchau